Neste vídeo, vamos pensar sobre a forma como podemos descrever a posição de um ponto numa reta em função do tempo. Por exemplo, podemos pensar num ponto que se desloca ao longo do eixo horizontal, ao longo do tempo, e designar essa função por x de t. E vamos dizer que essa função é dada pela expressão t³ menos 3t² mais 5. E uma vez que estamos a dizer que t representa o tempo, vamos considerar que t tem de ser maior ou igual que zero. Poderá haver situações ou contextos onde até faça sentido considerar valores negativos para o tempo. Mas aqui vamos considerar esta restrição. Então, vamos pensar no que podemos retirar desta função. Vamos construir uma tabela e vamos relacionar alguns valores de t, e vamos considerar que o tempo é dado em segundos, com a correspondente posição que o ponto assume ao longo do eixo das abscissas. Por exemplo, no instante zero, quando t é igual a zero, x de zero vai ser 5. No instante 1, vamos ter 1 menos 3 mais 5, o que é o mesmo que 1 menos 3 é menos 2, e menos 2 mais 5 é igual a 3. Depois, usando t igual a 2, vamos ter 8 menos 12 mais 5. Portanto, o ponto vai estar na posição 1. E quando t é igual a 3, ficamos com 27 menos 27 mais 5, e por isso a posição correspondente é novamente 5. Assim, com esta tabela, conseguimos perceber um pouco do movimento durante os primeiros 3 segundos. Se desenharmos aqui uma reta numérica, horizontal, vamos marcar aqui o zero, vamos só considerar os valores positivos de x, e vamos também marcar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Agora, vamos tentar perceber como se movimenta o ponto que se desloca de acordo com esta função. Vamos começar aqui no 5, é a posição correspondente ao instante inicial, ao instante zero, e depois vamos fazer 1, 2, 3. Novamente, 1, 2, 3. A forma como movi o cursor, assumindo que a minha contagem dos segundos está minimamente correta, corresponde ao movimento do tal ponto nos 3 primeiros segundos. E também podemos representar esta função x de t graficamente. seria algo, resultaria em algo deste tipo. O ponto vai começar, quando t é igual a zero, o ponto está na posição 5, que é o mesmo que dizer que está a 5 unidades de distância da origem, medidas no sentido positivo. E estamos a indicar no eixo dos valores de y, a posição de um ponto que se desloca no eixo dos valores de x. E percebo que possa ser um pouco contra-intuitivo, porque estamos a falar de um movimento numa só dimensão, para a esquerda ou direita, na horizontal, e agora estamos a representá-lo na vertical. Mas reparem que estamos a relacionar a posição do ponto com o tempo que decorre à medida que ele se movimenta. Daí recorrermos às duas dimensões. Então, quando começamos, quando t é igual a zero, o ponto está na posição 5. Depois, quando passou um segundo, quando t é igual a 1, vamos até à posição 3. Depois o ponto continua a aproximar-se da origem e em t igual a 2 já está na posição 1. E depois o movimento do ponto muda de sentido e começa a afastar-se da origem e em t igual a 3 já se encontra novamente na posição 5. Outro aspecto em que podemos pensar, quando estudamos o movimento de um corpo, é a velocidade a que este se desloca. E, como poderão já saber ou recordar, a velocidade, ou melhor, a velocidade instantânea, é dada pela derivada da função posição. Vamos escrever isso. A velocidade instantânea vai ser dada por uma função v de t, também depende do tempo, e vai ser dada pela derivada da função posição. E podemos obter uma expressão que define esta função, aplicando algumas regras de derivação. Mas, se ainda não estão familiarizados com as regras de derivação, proponho que vejam primeiro os vídeos disponíveis sobre esse tema. Vão facilitar muito o vosso trabalho dentro desta temática. Então, x' de t vai ser dado por 3t² menos 6t menos 6t e depois mais 0. Portanto, está pronto. E vamos continuar a considerar que t tem de ser maior ou igual que 0. E agora ficamos com uma nova função. E também a podemos representar graficamente. Vai ficar assim. E será que, intuitivamente, esta curva faz sentido quando pensamos no movimento que fizemos há pouco? Dissemos que íamos de 5 para o 3 no primeiro segundo. Depois do 3 para o 1. E do 1 para o 5 no terceiro segundo. Portanto, o movimento começa por ser da direita para a esquerda. E, por convenção, se o movimento é para a esquerda, para o sentido negativo, a velocidade vai ser negativa. E se o movimento for para a direita, para o sentido positivo do eixo, a velocidade vai ser positiva. E podemos ver isso aqui. A velocidade começa por ser negativa. e vai assumindo valores inferiores. Vai sendo decrescente à medida que o tempo avança até t igual a 1. Depois, continua a ser negativa, mas vai assumindo valores cada vez mais próximos de zero até chegarmos ao instante t igual a 2. E, a partir daí, a velocidade passa a ser positiva. E isso faz sentido, porque aos 2 segundos é quando o movimento inverte o sentido e passa a ser da esquerda para a direita. Portanto, quando o movimento é no sentido negativo, a velocidade é negativa e depois o movimento muda de sentido e a velocidade muda de sinal. E isso pode ser visto neste gráfico. Agora, o último conceito de que vos quero falar ainda neste vídeo é o conceito de aceleração. A aceleração vai corresponder à taxa instantânea de variação da velocidade e também será dada em função do tempo. Vamos ter uma função a de t que corresponde à derivada da função velocidade, que já por si correspondia à derivada da função posição e, portanto, corresponderá à segunda derivada da função posição. E não se assustem se nunca ouviram falar na segunda derivada. Estamos apenas a dizer que vamos pegar numa função derivada, neste caso, a velocidade, e voltar a derivá-la. Assim, vamos pegar nesta expressão e aplicar novamente as regras da derivação. A derivada deste primeiro termo vai ser 6t. A derivada de menos 6t vai ser menos 6. E, mais uma vez, vamos dizer que t tem de ser maior ou igual a zero. E também podemos traçar o gráfico desta nova função. Vai corresponder a este gráfico a verde, y igual a a de t. E podem ver no gráfico, ou melhor, nem podem ver no gráfico, o que acontece no instante inicial. Quando t é igual a zero, a função aceleração é igual a menos 6. E depois temos uma função que vai crescendo e em t igual a 1 a aceleração é igual a zero e depois torna-se positiva. Será que isto faz sentido? O movimento era 1, 2, 3. E vocês podem pensar, então, mas se o sentido só muda em t igual a 2, porquê é que muda o sinal da aceleração em t igual a 1? É verdade. Mas recordem-se, depois do primeiro segundo, a velocidade ainda se vai manter negativa até t igual a 2, mas começa a crescer. E se a velocidade é crescente, a sua derivada será positiva. E depois a velocidade mantém-se crescente. Logo, a aceleração manter-se-á positiva.